É uma brincadeira antiga, né? Vamos pensar por esse lado. É uma brincadeira antiga. É uma brincadeira antiga. O Zé, vem filmar, Zé. Feliz aniversário! Só que eu entendo a ser, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você. Obrigada! Feliz aniversário, feliz aniversário! Olha a brincadeira antiga, que você tem mais, costuma praticar. Obrigada, Zé. Olha a brincadeira antiga.